O final de semana tá chegando, eu já fico contente Eu vou pra Tris, fica louco onde entorpecente Eu vou pra Tris, fica louco onde entorpecente Ai droga, ai droga, ai droga Na Tris e na Marona Fica a votar, tá, tu tá na Tris e na Marona Na Tris e na Marona Na Tris e na Marona Que ódio é essa que deixa embrasado com o rosto gelado voando nas nuvens Eta, sabe qual é? Não? É do Lasa Perfume Eta, sabe qual é? Não? É do Lasa Perfume Verde pra tropa, virou costume Eu vou pra Tris, fica louco onde entorpecente Eu vou pra Tris, fica louco onde entorpecente Final de semana tá chegando, eu já fico contente Eu vou pra Tris, fica louco onde entorpecente Ai droga, ai droga, ai droga Na Tris e na Marona Fica o votar, tá, tu tá na Tris, tá Na Tris e na Marona Na Tris e na Marona Na Tris e na Marona Quem odeia é essa que deixa embrasado com o rosto gelado voando nas dúvidas? Eita, sabe qual é? Não? É do Loza Perfume Eita, sabe qual é? Não? É do Loza Perfume É o vidro do pico verde pra tropa virou costume Eita, sabe qual é? Não? É do Loza Perfume É o vidro do pico verde pra tropa virou costume Eu vou pra 13, fica louco onde entorpecente Eu vou pra 13, fica louco onde entorpecente